Gato maloico na casa meus putos 2725 somos nós meu people somos nós Olha só esta rampinha aqui com estes caixotes Olha não saia do seu lugar Porquê? Porque nós a seguir a vermos este tipo que está aqui na bicicleta a bater com as fuças no chão Vamos falar com ele ao telefone pá Pela primeira vez Pela primeira vez vamos ter aqui em entrevista Um grande amém que cai da bicicleta abaixo Bora lá então vamos lá Isto vem aqui bicicleta não é? Rampa Epá estava-se mesmo a ver não é? Olha 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 Estava-se mesmo a ver Então vá vamos lá ver Oi está ali a dar a voltinha A preparar ali o balanço Temos ali assistência daquele lado Vai Epá eu fartei-me de rir a ver este vídeo E depois recebo a mensagem Ah podes pôr que é aqui do meu colega Do meu amigo E ele não se importa que ponhas E eu Como assim é do teu amigo? Para tudo Para tudo Isto tem que ser uma cena inédita Vamos falar já com ele aqui em chamada Que é para ele explicar Ah pá na primeira pessoa Como é que isto acontece? Primeiro isto foi uma aposta Como é que isto surge? Esta ideia? Ah pá foi A gente estávamos lá num local entre amigos E tenho dois amigos que fazem BTT Sim E um gajo pensou em meter lá aquela rampazinha E eu meti-me a armar em artista E olha Aconteceu Mandaste que as ventas no chão Ah tá mas espera lá Mas tu já alguma vez tinhas feito assim Algum tipo de saltos? Ah pá às vezes sabes Aqui nas montanhas um gajo costuma descer de biciclete E eu às vezes acompanhava-os Mas me di mal a velocidade ali Ah pá Eu quando vi o vídeo disso assim Não espera Mas isto deve ter sido algum tipo de aposta Daquelas do É pá não és capaz Não és capaz de ir ali saltar Ou se saltares ali Pago-te 5 grados de cerveja Qualquer coisa assim do género Mas nem sequer foi preciso isso não é? Não 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 foi Mas olha lá Mas tu quando subiste Vinhas muito devagarinho E depois nem sequer puxaste a bicicleta Deixaste de cair mesmo de roda A pico Foi mesmo Eu assim Ou seja Num momento em que lá ia em cima Ainda pensei Ai porra que isto não vai com a velocidade que chega Ai ainda tiveste tempo de pensar Ainda tiveste tempo de pensar Ainda tiveste tempo de pensar E qual é que foi o estrago que fez? Arrebentou-te os óculos? O que é que Ficaste com a boca toda negra? Isso foi na Foi caí com a cara Ainda andei os primeiros dias Assim com uns arranhões Na parte da cara E bati mesmo com a cara no chão Ah foi mesmo que as puças E depois aquilo No fim ainda fiquei assim Meio meio zambuado da cabeça Sim Porque eles depois cortaram logo o vídeo Pronto Vá lá Não tiveram Eles vieram logo até comigo Vieram em socorro Não foi aquela cena De se ficarem no chão A rir-se E a continuar a filmar Não é? Pronto É claro Ainda te foram socorrer Vá Bons amigos Bons amigos Mas ainda ficaste assim Meio abananado então Estou a ver Ah pô Eu estou Quando levantei a cabeça Que eu ainda disse Foda E ainda soube no vídeo Essa parte Acho que Olha mas os óculos Os óculos são bons Não se estragaram Não é? Ah não E se os óculos Chegaram naquilo Só faltava a chinelinha É pá Se tivesse chinelos Então era perfeito Este vídeo É que faltou mesmo Só o chinelo a saltar E ficar ali um para cada lado My God É pá Vamos manter aqui O teu anonimate Não é? Porque isto é Que é para as pessoas Fantasiarem Quem é que Quem é que está por trás Deste maravilhoso E espetacular Salto de bicicleta Pronto Dizemos Foi na Suíça Assim damos só uma pista Exatamente Foi na Suíça E perdão Podes dizer E perdão É quem? Hidradon? Hidradon Isso é agora no inverno Muito bem Então olha Manda aí um Dois sete Dois cinco Somos nós Para a malta Dois sete Dois cinco Somos nós Dois sete Dois cinco Somos nós Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vendas todas Ó pá Isto está tão bom Dois sete Dois sete Dois sete